O furacão Laura, um dos maiores da história dos Estados Unidos, chegou causando devastação e a morte de pelo menos quatro pessoas. O furacão atingiu os estados da Louisiana e do Texas com ventos de cerca de 240 km por hora. Houve inundação, casas e prédios ficaram destruídos. Pelo menos quatro pessoas morreram. Uma delas é uma adolescente de 14 anos que teve a casa atingida por uma árvore. O serviço meteorológico havia alertado que o fenômeno poderia criar uma espécie de parede de água de 65 km de extensão. Esta fábrica, que fica em uma região onde há atividades petroquímicas, pegou fogo. 620 mil pessoas receberam ordens de deixar suas casas e procurar abrigo. O presidente Donald Trump pediu aos moradores das áreas atingidas que seguissem as recomendações das autoridades. Mais de 500 mil residências e empresas ficaram sem luz. O furacão chegou a ser classificado como categoria 4, mas horas depois de atingir o continente, perdeu força e se tornou uma tempestade de categoria 1. Ainda há previsão que o fenômeno cause mais estragos nos próximos cinco dias. Ainda há previsão que o fenômeno se tornou a ser classificado como categoria 1. Ainda há previsão que o fenômeno se tornou a ser classificado como categoria 1. Ainda há previsão que o turismo é utilizada para o fenômeno que o fenômeno se tornou a ser funcionalidade. O fenômeno se tornou a ser classificado como các emas refú excuseándolas que tratasse. Se vai roxar as colombas.